A importância do meu amigo Moraes Moreira Para o Grupo Novos Baianos Foi fundamental Que representa o Brasil E é referência hoje Para as jovens bandas E jovens artistas Vamos fazer homenagem para ele Que está presente Em cada acorde Em cada ritmo Em todas as músicas Um momento importante na nossa vida Muito sentimento E vamos tocar com muita garra Com muito amor Ele traduzia os nossos pensamentos Os nossos momentos A nossa filosofia em canções Imortalizou vários hits Os clássicos dos Novos Baianos Que atravessaram gerações Estão aí até hoje São de Moraes Moreira A gente sente muita falta dele Mas a gente lembra dele Em cada acorde Em cada canção Levarei saudades da hora Levarei saudades da hora Vestá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Outro mundo é preço innecessário Viver, viver contanto em qualquer coisa Olha só, olha o sol O maraca domingo O perigo na rua O brinquedo menino A morena dormiu Pela morena eu passo o olho olhando o rio Eu não posso com um simples requebro Eu me passo, me quebro, entrego Mas isso é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou pai Mas isso é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou pai Beste é tu, beste é tu 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 Veste é tu, veste é tu, não viver neste mundo Veste é tu, veste é tu, se não há outro mundo Por que não viver? Não viver desse mundo Por que não viver Se não há outro mundo Por que não viver Não viver desse mundo Por que não viver Se não há outro mundo E pra ter outro mundo É pra esse necessário Viver, viver contanto em qualquer coisa Olha só de um sol O maraca domingo O menino na rua O brinquedo menino A morena do rio Pela morena eu passo Quando olhando o rio Eu não posso com um simples pequeno Eu me passo de quebra e trevo Mas é só porque ela se derreve toda Só porque eu sou bairro Mas é só porque ela se derreve toda Só porque eu sou bairro Besta tu, besta tu 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 Não viver nesse mundo Besta tu, besta tu Se não há outro mundo Por que não viver Não viver nesse mundo Por que não viver Se não há outro mundo Por que não viver Não viver nesse mundo Por que não viver Se não há outro mundo Besta tu, besta tu Besta tu, besta tu Quando cheguei tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro Apenas viro, me viro Mas eu mesma Ver os olhinhos Só entro no jogo Porque estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho desabouro E o que diz o meu nariz Arrebitado Que eu não levo pra casa Mas se você vem perto Eu vou lá Eu vou lá E o que diz o meu nariz O que diz o meu nariz Dentro de você Nascer Nascer o que há Quando cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Ver os olhinhos Eu estou entrando no jogo Porque estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar E o que diz o meu nariz Arrebitado Que eu não levo pra casa Mas se você vem perto Eu vou lá Eu vou lá Do canto, do canto, do olho A menina dança E a menina A menina dança E se você fecha o olho A menina dança E a menina Ela ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro De você Nascer Nascer o que há Quando cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Viro os olhinhos Viro os olhinhos Viro os olhinhos Quando cheguei Alô, rapaziada Alô, galera Os novos baianos na área E vamos dar aquele rolê Tá descendo, tá descendo Cuidado que nós vamos subir, hein Fala, Paulinho Você vai arrasar com o quê? Vamos dar um rolê Nossa Segura, galera Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Enquanto eles se batem Dê um rolê Que você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada Antes de você ser Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés E só tô beijando o rosto de quem dá valor Pra quem vale mais um gosto de que sem reze Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor Vem comigo, comigo, vem Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Dê um rolê que você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada antes de você ser Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou amor, eu sou amor da cabeça aos pés E só tô beijando o rosto de quem dá valor Pra quem vale mais um gosto de quem sempre vés Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor da cabeça aos pés Eu sou amor, eu sou amor da cabeça aos pés No céu azul, azul fumaça Uma nova raça Saindo dos prédios para as praças Uma nova raça No céu azul, azul fumaça As palavras correm pelos pensamentos Azul, fumaça, vida é a morte Calção igual A geração em busca, nem o bem nem o mal O próprio passo é a razão No céu azul, azul fumaça Uma nova raça Saindo dos prédios para as praças Uma nova raça No céu azul, azul fumaça As palavras correm pelos pensamentos No céu azul, azul fumaça Nossa vida é a morte Calção igual A geração em busca, nem o bem nem o mal O próprio passo é a razão A geração em busca, nem o bem nem o bem A geração em busca, nem o bem nem o bem A geração em busca, nem o bem nem o bem A geração em busca, nem o bem nem o bem No céu azul, azul fumaça, uma nova raça Didi, saindo dos prédios para as praças Uma nova raça No céu azul, azul fumaça As palavras correm pelos pensamentos No céu azul, azul fumaça A vida e a morte causam igual A geração em busca nem o bem nem o mal O próprio passo é a razão Virou, Jardim! Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita É que eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita Olha só Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita Deixa eu andar Eu não marco tocar Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor Minha carne é de carnaval Eu vi, sou a um piquete Que eu ando em qualquer peda Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor Por isso, onde quer que eu ande em qualquer peda Eu faço um campo grande Um campo grande Um campo grande Um campo grande Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita Olha aí Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita É que eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita Deixa eu andar Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita Eu não marco tocar Eu viro, toca, eu viro, moita É que eu não marco tocar Minha carne é de carnaval Que beleza, que beleza, que lugar lindo, que astral maravilhoso Maravilha Vamos seguindo que tá demais Eu vou assim, padeca, padeca, dom, virão E venho assim, padeca, padeca, dom, virão Eu vou de sim, padeca, padeca, dom, virão E venho de sim, padeca, padeca, dom, virão Que quem faz de não, não chega Não chega não, não, chega não, 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 chega não Porque pra ir só mesmo assim, tem que ser com sim É um sim, assim Um dia sim, tu irá Um dia assado, tu irá Um dia sim, no duro de nino, de nino, de nino, de trincão Oi, no duro, no duro, no duro, no duro, no duro Ei, no duro, 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 no duro Porque quem vai de não, não chega Não chega não, 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 chega não Porque pra ir só mesmo assim, tem que ser um sim É com sim, assim Eu vou de sim E venho de sim E venho de sim E venho de sim E venho de sim E quem vai de não, não, não chega Não chega não, 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 chega não Porque pra ir, tem que ser um sim É com sim, é assim Um dia sim, tu irá Um dia assado, tu irá Um dia sim, no duro tinindo, 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 trincando Oi, no duro, no duro, no duro, no duro, no duro DINININHO! 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 Como tudo isso se presta AREOH Quando é quando é quando é quando eu viro E venho de cima Quando é quando é quando eu viro E, eu vou assim Quando é quando eu viro Então é quando eu viro E venho de si Só quero até que eu dou um clirão Olá, galera. Daqui a pouco já está começando o pôr do sol. Estamos num lugar lindo, um lugar secreto. Um lugar com pouquíssimas pessoas, respeitando todos os procedimentos. Mas agradecendo a Deus, o Criador, por poder estarmos vivendo. Com a nossa inteligência humana e não artificial. Vivendo com a grama, com as plantas, com as árvores e vencendo esse momento mundial. Obrigado, Senhor. Nos abençoa a todos. A nós e a todos vocês. Em nome do Senhor. E que bom que vocês estão em casa e estão podendo se divertir à vontade. Que maravilha. Fiquem em casa e vamos nessa. Mistério. 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 Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado o presente Participo sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado o presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo por e sendo ele No que fica em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses Não esqueça que independente disso Eu não faço de um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Ei, mamá, tiquei, te mamá, tiquei Ô, com denga, tiquei, te mamá Ô, mamá, tiquei, ô, com denga, tiquei, ô Tinha, garia, ô, mas denga, tiquei Ô, com denga, tiquei, ô, com denga, tiquei, ô Ô, mamá, tiquei, ô, com denga, tiquei, ô Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos luz Eu vestido de luneza Passado, presente Participo sendo do mistério do planeta O templo e esse mistério do stop Que eu passo por e sendo ele No que fica em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez e assistiu Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dou exoração Mas ando intenso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Ei, mãe, mãe E tiquei, 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 ô, com dengo E tiquei, ô, com denguei Oh, mamá, e ô, com denguei Tiquei, tiquei,arius Ô, mamá, e ô, com denguei Pero vou lost the way Oh mama, tique ouve, nega, tique ouve, vem 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 Oh, mamadi qui é o teu dentro Oh, mamadi qui é o teu dentro O mistério do planeta O mistério do planeta Somos nós Acabou chorar e ficou tudo lindo, galera Vai ficar tudo lindo agora com o violão Ô Pepeu Pedro Baby Um minutinho aqui Assim, gente, protocolo não dá pra mim, né? Tá parecendo que dá, mas não dá não Que solo foi esse, hein? E que voz viluda é essa? Fala, Paulinho Boca Gente, nós estamos aqui com uma galera De tanto tempo Um prazer inenarrável Jorginho Gomes Na bateria Didi Gomes no baixo Esses aqui são os três Irmãos da família Gomes E casualmente Porque assim Deus quis Mais um Gomes está aqui Pedro Baby Gomes Filho do Pepeu Como é que pode, hein? Nada traçado E aqui nós temos nosso convidado Querido aqui na percussão Guerrinha Que é de paz Total Aqui tem a Baby Consuelo Que agora é do Brasil Baby Consuelo do Brasil E esse Paulinho Boca Paulinho de Prova, moqueca Paulinho Boca de cantor Que faz a gente rir o dia inteiro Bota a boca no mundo E bota a boca no mundo Estamos aqui Muito felizes E queremos dedicar Tudo isso Ao nosso Irmão Galvão Que está nos assistindo Nosso poeta Maravilhoso Que está nos assistindo Aqui De São Paulo E é o nosso outro irmão Que está nos assistindo Do céu Moreirinha Salve Moraes Moreira Você está aqui vivo Em cada acorde Salve Moraes Moreira Uau! Pode me dar Nada disso Acabou chorar E Ficou tudo lindo Hum De manhã cedinho Tudo cacaca Na fé, fé, fé No bubuli Buli lindo No bubuli lindo Ai, no bubuli lindo No bubuli lindo Talvez Pelo um buraquinho Invadiu minha casa Me acordou Me acordou Me acordou na cama Tomou meu coração E sentou Na minha mão Talvez Faz um zoom pra mim Abelho, abelinha O escondido O escondido faz bonito Faz um zoom Faz um zoom e mel Faz um mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Ainda Ainda de lambu Já tenho carneirinho Presente nas bocas Acordando Acordando Toda gente Tão suave Mel Que suavemente Abelha, carneirinho Abelinho Acabou chorar E no meio do mundo Respirei ao fundo Foi-se tudo Pra escanteio Eu vi o sabo na lagoa Entrei nessa que é boa Fiz um zoom e pronto Fiz um zoom e pronto Eu fiz um zoom e pronto Fiz um zoom e pronto Eu fiz um zoom e pronto 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 E pronto Pronto Bora Faça o que você pode E até o que não puder Que não é à toa Que o povo diz Entregue a Deus Faça o que você pode E até o que não puder Que não é à toa Que o povo diz Entregue a Deus Sai andou do taio Você procure noventa e nove vezes E depois deixe uma pra lá E não foi em vão Que astende-se Que o saber do infinito Você procure noventa e nove vezes E depois deixe uma pra lá Que não foi em vão Que astende-se Que o saber do infinito Música Faça o que você pode E até o que não puder Que não é à toa Que o povo diz Entregue a Deus Você procure noventa e nove vezes E depois deixe uma pra lá E não foi em vão Que as tendias Que o saber vem de mim Sai a Deus, sai o Ai, 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 oh Amém 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 Próximo dia 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 Próximo dia